Let's make the whole year Christmas No reason to forget this Feeling, we're feeling now We gotta keep it going All year round Let's keep this label singing We'll keep the whole world singing Feels so good What's up now? Olá! Se vocês não me visam no vídeo no canal Nós hoje vamos gravar Gaste a song com músicas de Natal Eu vou ganhar a ver Ah, bem bem que não E pronto, o Tiago já está aqui Tem o Spotify ali A Joana também está aqui Está aqui com o Spotify ligado Ela vai-nos passar músicas Não vamos deixar falar, nós vamos ter que a vingar Bora lá, a primeira música Já sabem, dois pontos, acertámos o nome e a música Um ponto Põe assim para fora Põe aqui à beira da câmera A gente tá aqui com música A gente tá ligada Da uma meia Isso vai Literally age Dica Dica Uma meia É P Que Dar ",ológico Para! Merry Christmas Everybody Steps! Nunca ia saber isto mal! Braço! Ai, se irrita-me! Pessoa de carreira, juro! Mas nunca mais animado! Feliz Navidad! Fui eu! Fui eu! Eu não sei quem canta! José Parisiano! Eu não sei quem canta! É melhor eu ficar contente! Porque ela vai ganhar! Próxima! Vou ganhar! Eu gosto! Eu conheço a voz! Eu não sei quem canta! Canta muito bem! Mas eu não sei quem é! Sabes? É Taviano! Não sei! Não sabes! António Buccelli? Não! Não, não! Já perdeu a tentativa minha! Corta! Eu! Eu uso o livro! É isso! Não conheço! Não conheço! É que fazes áópera e não os conheço! 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 São um grupo de homens! Sim! São quatro! Já conheço uma ópera deles! Estão três muitos trimpas! É que fazes aleatões! Eu conheço isso! O que é isso? Essa é a voz do Tapete Girls Não sabe? Andy Williams Eu nunca vou saber isto Vamos lá, todos começam a ingenuar Peste o nosso que eu não conheço Lucas Eu não conheço a música Merry Christmas Está certo ou não? 2-0 Mas eu não conheço a música Acho que fui eu Põe em pausa 2-0 Não podes fazer isto com a tua costa de braço Podes Podes Last Christmas Fui eu Eu não sabia o nome George Michael 1 3-0 3-0 3-0 Não podes fazer isto Sou eu Fui eu Oh meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só comece esta música também O que é isso? O que é isso? 5-0 1,2,3 Deixe-me a ver 6 Não, francos e nada Eu ia dizer mas eu não sabia 6-0 6 5-0 5-0 3-0 5-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 5-0 5-0 Não tem música no sexto ano O meu coração Não conheço mesmo Como é que está afiando o refrão Ah é gira a música É triste É do John Lennon Diz-me só o nome Diz-me só o nome Happy Christmas O que está acontecendo O que está acontecendo A música é mais para dormir Ele não está acertando Não conheço Ele não ensina Conhece Parece uma voz do John Lennon É? É 8-0 Como é que é possível Eu estaria a ganhar 8-0 Não conheço um cu destas músicas Então eu não conheço Mas a voz Parecia Eu vejo a Christina Perri Senta que ela se come um titano Agora só posso acertar eu Já perdeste Eu vou esperar mais um bocadinho Não conheço Não conheço Espera É porque conhece Hã? Como é? Parece a Beyoncé Ou Britney Spears Não Acertei Sim Britney Spears My only wish Não zero Just two Mas não conhecia Eu confundo a Beyoncé com a Britney Spears Não 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 Eu sei porque é uma coisa que eu não conheço É que você diz Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Essa coisa, como que tá? É? Quem? É tão feia esta voz É tão feia esta voz É tudo aqui Está 8, está 9 Tu conheces? Parece que já Não consegui perceber Não, eu não conheço Desiste, eu desisto Calma São Francina Eu tenho uma tia minha Eu tenho um boneco que está sem poder cantar esta música Juro, nós temos uma palma O meu boneco sobe e canta a música Não conhece É porque da introdução Só cantar a outra pessoa Qual é a música da introdução? Winter Wonderland Que introdução? Dos vozes Qual é a música? Winter Wonderland Mas era uma música que cantaste foi bom Pelo menos é... acho Está 9, 1 Já lá, já ganhei Esta é a penúltima Depois de ele chegar em uma definitiva Eu já ganhei Não é? Não é? Ok Parece que sim Vamos lá daqui É que coisa da vez que se lhes está parecendo? Isto é a música de cada área? É Isto... a minha irmã tinha uma boneca que tinha as mamas à mostra e cantava isto Não, não é Santa Baby É Pronto, acertei Dance-o A minha irmã tinha uma boneca dessas Tinha tipo... Tinha tipo... Sabes a canção de vermelha Depois com uma algodão aqui E a mulher dançava assim Não, já Não, já Não, já Tinha isso Brincar para a casa Não, mas é uma mulher que lhe deu Não sei quem foi para cá Mas não foi a minha mãe Jingle Bells Desculpa Desculpa, mas eu fui a mulher aqui Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Eu achei que faz um minuto Não tem como Não tem como Um minuto Um minuto Foi este video eu ganhei Ela está surpreendida? Está triste Desta vez vai fazer ela triste na minatura Esperamos que tenham gostado, vá, inscreva-se no canal aí, deixem o like e tchau. E comentem. Comentem também, comentem. Tchau. Mas condensas a mim. Tchau. Adeus.